Olá pessoal, é Pio de volta. Hoje vou trazer aqui um guia que já queria trazer há muito tempo. Era uma das três builds que eu ia jogar no início da liga, mas depois acabei por estar a experimentar outros builds. Esta build foi se arrastando pelo tempo, mas finalmente agora tive um bocadinho de tempo e vou-vos aqui então trazer uma das builds mais jogadas e mais conhecidas destas últimas duas ligas para quem quer jogar uma build de arqueiro. Qual é a build? É a build do King of the Forest, provavelmente muitos de vocês já conhecem. Eu vou fazer este pequeno vídeo para todos aqueles que ainda não conhecem e que querem saber os detalhes, quais são as ideias de como é que há onde construir esta build e porque é que esta build é tão forte. Vou-vos mostrar aqui. Esta build foi originalmente criada na liga anterior, no update 2.3, King of the Forest com o Marauder. Esta build usa o Lightning Arrow para matar as mobs, para limpar os mapas, depois usa o barrage para dar o single target. A ideia é se tacar bastante Chaos Damage com o Poison e como o barrage dá muitos hits, a ideia é aumentar o número de hits que o barrage dá com o equipamento e depois o barrage vai dando bastante destaque de caos e matam todos os bosses com bastante facilidade. O autor desta build, aqui o CMPHX, começou com o Marauder, principalmente a pensar na survivability. Reparem que o Marauder dele na liga anterior, no level 93, ficou com 7400 de vida, o que é uma brutalidade para uma build de arqueiro e ele conseguia fazer todo o conteúdo. O que ele tentou nesta liga? Uma maneira de aumentar o DPS e criou aqui uma versão de Shadow com um Assassin e vocês vão ver que o DPS aumenta muito, a vida diminui um bocado, portanto não conseguimos atingir tanta vida. Ele tem aqui um guia bastante completo, depois eu deixei o link se vocês quiserem, se ainda não conhecerem, se quiserem ver a build original. Reparem que ele não consegue chegar aos mesmos valores de vida, perde cerca de 1000 de vida, mas vai ganhar bastante DPS e ele tem aqui até os valores com o DPS no Lightning Arrow 6 link. Ele chega aos 24 capas e no Barragem ele chega aos 12 capas. Aqui com as chars todas, ele chega ao Lightning Arrow, um valor surpreendente de 51 capas de Lightning Arrow e 27 capas de Barragem. Vocês não têm noção o que é isto porque pensem que isto é o dano, o tooltip não entra com o Poison Damage. Portanto, o Poison Damage vai ser somado a isto e, portanto, vocês vão ver que esta build realmente é uma brutalidade. Eu não percebo como é que esta build, apesar de já ter sido falada em muitos sítios e ainda não foi considerada uma build of the week, Esta build é tão forte que é completamente impossível, se vocês quiserem jogar Darker, não jogar esta build. Esta é a melhor build, é uma build bastante balanceada, que funciona bastante bem, tem um leveling bastante simples, existe muito equipamento para levelar esta build e o dano é tão grande, tão grande, que vocês vão fazer todo o conteúdo com muita facilidade e é uma boa build, por exemplo, para jogar em Artcore, visto que vocês vão ter bastante Survevability. Ok? Eu já estou aqui a construir, vou vos mostrar também, já estou a construir aqui o guia nos fóruns brasileiros, vou adicionando e ainda estou na levelar no meu char, no meu char ainda não chegou perto do que a build consegue, ainda estou a level 85, ainda estou a tentar construir, ainda não tenho tudo, mas já dá para explicar qual é a ideia, portanto, está aqui o link, é a Thread 2557 no fórum brasileiro, podem ir lá, e se quiserem ver aqui a minha explicação em português sobre os detalhes desta build. Vamos então agora mostrar-vos a build a jogar e explicar-vos aqui qual é a ideia da build. Portanto, esta build usa um bow, um bow que tem muitas opções, eu até pus aqui todas as boas que vocês têm para levelar e vocês vão ver que realmente é muito fácil levelar com esta build, vocês têm um bow level, logo a level 0, assim que começam a jogar, a partir de level 0, portanto, level 1, já tem aqui o Silver Branch, que é um bastante bow, tem ali mais um level a sóca de boas gemas, vocês conseguem logo a jogar, até podem pegar logo o Split Arrow e começar logo desde o início com um skill de bow, depois tem a level 9, um bow de elemental damage, dá bastante damage, a level 28, tem aqui o Doom Flats, também um bow de elemental damage, e depois a level 32, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque tem acesso ao Dead Harp, e o Dead Harp dá-vos aqui uma additional arrow, ok? Depois, para Endgame, tem dois bows baratos, mais baratos, e que são bastante bons para esta build, que vocês podem jogar até chegar aos mapas, e jogar durante muito tempo com estes bows, que é o Lion's Eye Glare, que é um bow com bastante damage, e depois a melhor opção é o Dead Ops, que é o upgrade do Dead Harp com a profecia. Se tiverem acesso ao Dead Ops, podem até ficar por aqui, o Dead Ops agora que esta build ficou conhecida, subiu um bocadinho de preço, penso que estão entre 40 e 50 caos, os bons, mas já será um excelente bow, porque damos ali um additional, um additional, dois additional arrows. Portanto, a ideia aqui desta build é, vocês usarem um Lightning Arrow, que vos dá estes, estes projétiles, de eletricidade, para limpar os packs, e depois usarem o barrage, que dá este burst de setas, single target, que faz esta pequena área, vocês podem ver que isto falha um bocadinho, quanto mais longe estiverem do boss, maior é a probabilidade de falharem, se estiverem perto do boss, as setas vão com muita probabilidade de bater todas no boss, e vocês vão dar muito stack de poison, e vão matar os bosses com bastante facilidade. Portanto, a ideia é vocês tentarem usar um bocadinho de setas extra, para aumentar o barragem, mas ao mesmo tempo, para vos dar aqui o Lightning Arrow com mais setas, e vai-vos permitir não usarem o Greater Multiply Projector. Lembrem-se que o Greater Multiply Projector, dá-vos uma redução de dano, não usando o Greater Multiply Projector, vocês têm aumentado o dano. Portanto, se usarem aqui o Lion's Eye, galera, vão ser obrigados a usar o Greater Multiply Projector, para conseguirem limpar aqui os packs, terem este pequeno cone de setas, e o vosso dano vai ser inferior, se tiverem acesso a um Dead Ops, já têm ali mais duas setas, portanto, o boss de Lightning Arrow vai logo à partida dar-vos três setas, e já conseguem limpar com mais facilidade. Depois, para o Barragem, todas as setas que vocês puderem adicionar, vai ser bom, porque vai-vos dar mais dano, vai ser mais setas que vão ser disparadas, e portanto, o boss vai levar com mais setas, e portanto, mais Chaos Damage. Ok? Antes de continuar, ah, deixe-me só mostrar que também usa, esta build se chama-se King of the Forest, exatamente por usar aqui o chest de Queen of the Forest, a ideia aqui é como estão a usar um Shadow, que é masculino, o autor pôs o nome de King, faz todo sentido, não é? Portanto, a build é King of the Forest, usamos o Queen of the Forest, o peitoral da Rainha da Floresta, e este peitoral é bastante bom, porque vai-nos dar aqui Movement Speed, Movement Speed em função do nosso Evasion Rating, portanto, é essa a razão que vamos usar aqui o Grace, que para além de nos dar Evasion Rating, vamos chegar a cerca de 20 capas, vai-nos dar bastante Movement Speed com, reparem aqui que eu estou sem o Grace, com o chest, assim que eu ponho o chest, reparem que o Speed aumenta um bocadinho, e vocês vão ter bastante Clear Speed com esta build, que é uma das outras vantagens de fazerem uma build arqueiro, deste género, não usar o Queen of the Forest, tem bastante Movement Speed e bastante Clear Speed. Ok? Depois, vamos lá, primeira questão, como é que vamos pôr o Poison? O Poison, vamos pôr aqui, usar o Snake Bites, Snake Bites aqui é fundamental, assim que puderem usar Equipe em Snake Bites, porque o Snake Bites diz que, assim que tiverem no máximo de Frenzy Shards, vamos pôr Poison, ok? Portanto, todo o nosso dano, a base desta build é dar Poison, é dar Stacks de Poison, e depois vamos tentar aumentar o Chaos Damage, que é para aumentar o máximo de Poison que as mobs vão ganhar, e é fundamental estarem também no máximo das Frenzy Shards. Para estarmos no máximo das Frenzy Shards, eu vou até, vou aqui, só vos mostrar, vamos usar o Frenzy. O Frenzy está aqui, o Frenzy dá-nos Frenzy Shards, portanto, no início de uma fight, usam o Frenzy para ficar logo com as Frenzy Shards. Vamos usar também o Blood Rage, o Blood Rage também gera Frenzy Shards, mas precisam de matar, reparem aqui, precisam de matar para dar aqui os Frenzy Shards. Portanto, o mais rápido é usarem o Frenzy, como temos os extras setas, elas vão bater em bastantes mobs, e vocês conseguem gerar. A partir do momento que estão no máximo, atualmente estou com 4 Frenzy Shards, portanto, o máximo é 4, a partir do momento que tenho 4 Frenzy Shards, todos os meus itos dão Poison. Reparem, todos os meus itos dão Poison, e as mobs morrem com bastante facilidade, porque eu vou estar a aumentar aqui o meu Chaos Damage. Vou-me pôr aqui, isso só nunca tenho para continuar. Vamos então falar aqui da Tri. Nós vamos a Assassin, e porquê é que vamos a Assassin? A Assassin vai-nos dar coisas muito boas para esta build. Vamos estar aqui, neste lado, vai-nos dar a geração de Power Shards, e vai-nos aumentar o dano pelo Crit, e deste lado vai-nos dar, reparem aqui, vai-nos dar Bleed, e depois vamos aumentar o dano de Overtime, e aumentar o dano se as mobs tiverem Bleed, portanto, vai dar Bleed, que é um extra damage, o Bleed é baseado no Physical Damage, e depois, se as mobs tiverem Bleed, vai-nos aumentar o dano de Chaos, e vai-nos aumentar o dano de Poison. Reparem aqui, 40% de chance de Poison on hit against Bleed and enemies, portanto, só aqui, por faltarem Bleed, eles tinham uma chance de dar Poison, e têm 50% de chance de ataques do Mame on hit against Poison enemies, quer dizer que, criaturas que estejam com Poison, vão, têm uma chance de andar 30% mais lentas, e agora reparem aqui, Poisoning will inflict with Critical Strike, deal 100% more damage, Bleed will inflict with Mame on enemies, deal 100% more damage, quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos dar 100% de Poison damage, por causa das lubas, nós aqui tínhamos 40% de Poison, sobre inimigos, que tinham Bleed, portanto, nós tínhamos de dar um hit, ficar com um Bleed, e só a seguir, é que havia 40% de chance, de pôr Poison, o que nós pomos com a Snakebite, é que logo o primeiro hit, já vai dar Poison, ok? Portanto, vai dar Poison, vai dar Bleed, e depois, Bleed neste caso, com 30%, e depois, temos aqui, que, todo o Poison damage, com Critical Strike, dá 100% more damage, e essa é a ideia desta build, para dar bastante damage, nós vamos tentar maximizar, o dano de Poison, e como é que vocês maximizam, o dano de Poison, é adicionar, a Chaos Damage, põe-me bastante, a Chaos Damage, e tudo aquilo, que possa aumentar, o dano de Poison, como o Poison, ainda está com o Double Dips, isto é, que conta duas vezes, a mecânica do Poison, ainda está, bugada, e portanto, está a contar duas vezes, todas as formas, que vocês têm, de aumentar o dano de Poison, vai, na realidade, aumentar duas vezes, porque vai-vos dar, o hit inicial de Poison, e depois, todos os stacks, também vão estar a aumentar o dano, portanto, o boss, o boss, o status que aumenta, o dano de Poison, a facto, vai aumentar, todos esses pequenos, stacks, de dano de Poison, e o vosso dano, vai ficar, estupidamente alto, e é dano, que não aparece, na tooltip, ok, portanto, aqui, Assassin, para dar, muito dano, com Poison, e depois, o que é que nós vamos buscar mais, vamos buscar, alguns pontos, de Crit Chance, alguns pontos, de Crit Multiplier, depois, vamos buscar aqui, o Pierce, vamos usar o Drill Neck, portanto, vamos buscar aqui, o Pierce, Damage, para nos dar, aqui o Lightning Arrow, ter um Clear Speed, muito mais alto, depois, vamos buscar aqui, o Acrobates, para ter um bocadinho, de Dodge, de Dodge Chance, depois, importante, vamos buscar, pontos de Evasion, aqui, pontos de Evasion, vamos buscar mais, Critical Chance, aqui, também é muito importante, vamos buscar aqui, este ponto, Kings of the Hill, que nos vai dar, knockback, nos nossos ataques, é muito importante, para nos dar, um bocadinho de defesa, principalmente, quando estão a atacar, com o Boss, vocês vão ver, quando estiverem a matar, Bosses, o Boss, vai dar, knockback, e dá-vos ali, um bocadinho de defesa, nas Builds de Boa, é fundamental, virem buscar, esses pontos aqui, de Mana Lish, nós vamos usar, aqui, o Grace, vamos ficar aqui, com Mana, e vamos buscar aqui, o Mana Lish, para ajudar aqui, na regeneração da Mana, depois vamos buscar, muita vida, vamos buscar, Project Damage, Project Damage, é o status, mais importante, para estes Builds, do Chaos Damage, que aumenta, bastante o Damage, depois vida, vocês vão ver, aqui, vamos buscar, muita vida, vamos buscar aqui, ainda não foi, tem aqui, mais pontos de vida, vamos ter aqui, alguns, eu estou com 4700, mas, vocês viram, que podemos chegar, aos 6 capas, 6 capas e 400, com a melhor gear, possível, ok, eu penso, que não me esqueci, aqui de nada, e agora, vamos, vamos aqui, mostrar, equipamento, equipamento aqui, é que é muito importante, vocês, portanto, podem vir aqui, buscar, estes voos para levelar, para o Nude Adops, se tiverem, um bocadinho mais dinheiro, podem ir buscar, o Reach Off The Council, principalmente, darmos aqui, mais 4 setas, quer dizer, que, aqui para o Lighting Arrow, não é muito importante, o Reach Off The Council, porque, vocês já vão ter, bastante setas, já vamos ver porquê, mas, para, para, o bagagem, é muito, é muito importante, ter o máximo, de setas possíveis, portanto, aqui, o Reach Off The Council, vai-vos dar, mais 4 setas, o que, já aumenta aqui, um pouco, o dano, do bagagem, eu preparei aqui, uma pequena imagem, para vos mostrar, como é que, vamos aumentar, então, o dano do bagagem, agora, reparem, eu tenho aqui, portanto, estamos a sass, ainda, prepararei aqui, este pequeno desenho, para vos mostrar, porque é que, esta build é forte, e aquilo que, vocês podem fazer, para aumentar, a potência, desta build, então, são tudo coisas, que, é um investimento, é dinheiro, que vocês vão ter, que estar a pôr, estes itens, custam bastante dinheiro, mas, na realidade, se conseguirem, ir melhorando, e obtendo, estes, estes, itens, o dano, que vocês vão dar, assim, no altar, é tão alto, que vocês matam, todos os vossos, com uma velocidade, brutal, então, vamos começar, portanto, temos o barrage, que é um skill, que dá, mais 3 projectiles, portanto, sempre que atacam, ele dá 4 projectiles, numa sequência, bastante rápida, ali naquele pequeno cone, portanto, quanto mais perto, tiverem da criatura, mais dano, e depois, a ideia, é nós, tentarmos, melhor, aumentar, o número de setas, que este barrage, vai dar, como é que vocês, aumentam, portanto, a level 32, vocês podem usar, o dead ar, que dá, mais uma seta, portanto, passam para 5 setas, depois a level 44, podem comprar, no dead ops, que é um bobo, bastante bom para esta build, e vai-vos dar, mais 2 setas, portanto, temos 4, 5, 6, já temos 6 setas de barrage, no limite, podem, se tiverem dinheiro, podem comprar, um reach of the council, e vamos ter, mais 4 setas, portanto, passamos para as 8, portanto, aqui a escolha, entre estes dois, é uma questão de dinheiro, se tiverem dinheiro, comprem este, se não, deixem trocar por aqui, depois, drill neck, o drill neck, vocês podem corromper, e damos mais uma seta, portanto, com o drill neck, portanto, já íamos em 8, com o drill neck, passamos para as 9, depois, podem comprar ainda, a pot, a dying sun, que é a pot que droppa no shaper, que está um bocadinho cara, mas, se tiverem dinheiro, podem comprar, e damos mais 2 setas, portanto, nós íamos nas, 8, 9, 10, 11, e depois, no add, nós aqui temos duas opções, a melhor opção, na minha opinião, é o Devotus Devotion, também podem usar o ratness, é uma questão de opção, mas, na melhor opção, seria, tentar o Devotus Devotion, darmos um bocadinho, de uma speed, também podem fazer, um enchant, do, do Uber Lab, que nos dá, mais 2 setas na barrage, isto quer dizer o que, quer dizer que no total, nós conseguimos ter, 13 setas no barrage, o que é uma brutalidade, nós começamos com 4, e reparem, que depois com o equipamento, conseguimos chegar às 13, se vocês esquecerem, esta parte aqui, aqui é a parte, que vão gastar muito dinheiro, portanto, aqui o Drill Neck, custa cerca, 6, 7 Exalted, o Dying Sun, penso que vai agora, também já vai nas 6 Exalted, o enchant, o enchant do, do add, também, normalmente custa 4, 5 Exalted, portanto, isto aqui tem muito dinheiro, para investir, se vocês não investirem nisso, se investirem só no voo, vocês já estão com 8 setas, 8 setas, já é bastante bom, se tiverem a usar, a versão mais barata possível, que é usarem o Dead Ops, e não terem nada disto, estão com, portanto, 4, mais 2, 6 setas, reparem, portanto, com 6 setas, o máximo de 13, é uma brutalidade, portanto, a ideia do gameplay é muito simples, portanto, usamos o Frens Charts, para começar, a gerar as Frens Charts, no início da batalha, depois, põe o Blood Reis, que nos vai gerar as Frens Charts, sempre que matamos uma criatura, eu estou com 4 Frens Charts, no máximo, portanto, a ideia é chegar, as 4 Frens Charts, para nos dar ali, 100% de Poison, on it, e depois, como temos o Assassin, também, vamos estar a gerar, com 10%, 10% de probabilidade, de gerar Power Shards, mas vai aumentar, o nosso Crit Chance, e depois, para bosses, podemos usar aqui, o Decoy Totem, lembrem-se, que o Decoy Totem, levou um pequeno narro, portanto, o Decoy Totem, já não funciona, nem nos Guardiões, nem no Shaper, mas continua a ser, uma excelente opção, para o resto do conteúdo, portanto, a ideia é simples, é assim que, portanto, eu estou com 4 Charts, quer dizer que agora, se usar o Barrage, ele vai ficar com Bleed e Poison, e vai morrer muito rápido, ok, eu como estou aqui, em Dry Lake, isto é tudo muito, muito simples, eu estou com 5 Link, tanto no Barrage, como no Lightning Arrow, mas pronto, era só para vos mostrar, o Gameplay, aqui não dá para testar muito, para vos mostrar, o potencial do DPS, eu vou só mostrar-vos, continuar, vou aqui ao Head Out, no instante, e vou vos falar, de como é que vocês, podem aumentar, então, esta, o dano, o dano, aqui, do Poison, a ideia, então, é assim, eu ainda estou aqui, com anéis, e amuletos, só para, só para, chegar ao capítulo do Resisto, ainda não fiz aqui, uns Enchantos, mas qual é a ideia, a ideia é vocês verem aqui, ao El Rion, aqui ao Blessing Fall, e vocês vão ver, que há aqui um modo, reparem aqui, logo no final, tem aqui um modo, é bastante caro, custa 13k, mas vai-vos já, adicionar, entre 8 a 11 de mínimo, a 18 a 23 de máximo, de caos, de damage, aos vossos ataques, isto pode ser aplicado, a amuletos e rings, então, o que é que nós vamos fazer, é, vamos adicionar aqui, neste, vamos arranjar amuletos, e vamos tentar, que tenha um slot, para poder craftar, este mod, este mod, vai dar um boost brutal, no vosso damage, reparem que são 23, 23 de damage, de caos damage, em 3, em 3, itens, nos anéis, e no amuleto, portanto, quer dizer, que vão adicionar, 23, 69, de máximo damage, com estes upgrades, de caos damage, aqui, portanto, este caos damage, depois vai ser multiplicado, no vosso poison, com os vossos ataques de poison, e na realidade, este, este, este dano, que vocês estão aqui a adicionar, pode parecer pouco, na realidade, vai aumentar muito, muito o poison damage, ok, nós vamos usar também, a gema de caos damage, tanto não adinharam, como no, no, no barrage, esta gema é brutal, porque aumenta muito o dano, em função do level, vocês reparem que aqui, o dano da gema, aumenta, em função do level, e no level 21, dá um boost brutal, portanto, a ideia é vocês tentarem, pôr aqui o caos damage, level 21, porque, é o boost maior, que vocês podem pôr, nesta build, ok, portanto, depois o resto, é só, pôr aqui vida, pôr em, pôr em, também agora, nesta, na essência, vocês conseguem, craftar itens, com caos damage, que increase caos damage, reparem nas essências, relativamente, às gemas, depois, passem no, no fórum, no fórum brasileiro, para ver os detalhes, das gemas, portanto, aqui, é, critical strike, caos damage, peer support, boy manipulation, lightning arrow, mas, pronto, eu vou deixar, eu estou a usar, ainda só, o grace, também vamos usar, arctic armor, pode nos dar, também, bastante defesa, mas, para isso, para ver os detalhes, das gemas, passem no fórum, de maneira mais fácil, penso que não me esqueci de nada, vou só deixar aqui, com um videozinho, do, do potencial, desta build, vocês podem ver aqui, este, vamos deixar aqui, só com este video, tem um pouco a qualidade, daqui do, do criador, da build, ele matar o shaper, com esta build, vocês podem ver como, na altura, desta kill, penso que o decoy totem, ainda funcionava, exato, ele está a usar o decoy totem, portanto, agora é um bocadinho, mais difícil, sem o decoy totem, tem que estar, ainda mais atento, mas podem ver, que, ele mata o shaper, com bastante facilidade, o dano, o dano é brutal, eu vou andar outra vez, para trás, só para vos mostrar, reparem a vida, a vida do shaper, estava ali a metade, agora reparem, a velocidade, com que ele, ah, ele não está a usar o decoy, ele está a usar o witter, portanto, vocês depois, têm que fazer algumas, mudanças na build, para fazer o shaper, mas, reparem que o dano, o dano é uma brutalidade, portanto, está aqui os 4, 4 stacks de frenzy, e agora, é só usar, reparem, o número de setas, portanto, as 3 setas do burst, que é, o dano, a vida do shaper, a descer com muita, muita facilidade, então, pessoal, eu não vou estender mais o vídeo, esta build é realmente, muito boa, provavelmente, vocês já conhecem, ou já viram, mas, na realidade, é uma das melhores builds, vocês podem fazer, atualmente de arqueiro, esqueçam-se todas as outras builds, porque depois de experimentarem, esta build, de caos damage, vocês vão ficar, vão ficar completamente, rendidos, a esta build, ok, pessoal, já sabem, se gostaram deste guia, se quiserem mais guias, se tiverem alguma sugestão, se quiserem ver alguma build, que eu ainda não falei, mas se tiverem interessados, em seguir um guia, eu estou sempre interessado, em experimentar builds novas, deixem o vosso like, não se esqueçam de passar, no fórum brasileiro, deixarem nos comentários, ou aqui no vídeo, do YouTube, grande abraço, happy pure, e até à próxima.